Importantíssima para o sistema de jogo do Sesc Rio de Janeiro. E a Prida Aroiti que tem 1,83m, 29 anos, prontinha aí para o início dessa grande decisão que você curte ao vivo aqui no Esporte V2. E já tem pressão da torcida do Minas para cima da Drusila, né? Autorizada a Prida Aroiti, vamos juntos para o início do primeiro sete. Saco flutuante da Prida Aroiti, Fabi, na recepção não foi boa, mas teve invasão por cima da Mara e o primeiro ponto é do Sesc Rio de Janeiro. Precipitação da Mara nesse primeiro lance, veja aí, foi lá do outro lado. 1x0 para o Sesc Rio de Janeiro. Sacou a Mayhara. Bom saque da Mayhara, essa bola não volta. Segundo ponto do Sesc Rio de Janeiro fazendo 2x0. Saco flutuante cruzado que você vê na repetição. A Leia se atrapalhou ali com a Newcomb. Newcomb chegando agora, um pouquinho de dificuldade no cruzamento é natural. E ela é uma jogadora espetacular de recepção. Está aí a Newcomb, Macris, chamando a Rosa Maria, ataque à meia-força na pequena diagonal para a defesa da Monique. Vem Drusila para marcar o terceiro ponto. Vindo do fundo a Drusila, 3x0 para o Sesc Rio de Janeiro. Expectativa de toda essa agressividade por parte da equipe carioca. Afinal de contas, pouquíssimas vezes a equipe perdeu da forma como perdeu na última rodada da Superliga para a equipe do Minas. Mayhara tem 1,84m, 28 anos. Dirigiu para cima da Leia. Macris com passe na mão. Vem a Newcomb na entrada de rede. É o primeiro ponto do Minas. A bola pega na Drusila na posição 6 lá no fundo da quadra e vai embora. Para você curtir de novo, boa recepção da Leia. Trabalho da Macris com a Newcomb. Veio por cima do bloqueio. Decepção do Bernardinho, você vê no detalhe. Saque a da Mara, central de 1,90m, 25 anos. Já defendeu a camisa do Rio de Janeiro e também passou por São Caetano. Sacou para cima da Gabi. Roberta com passe na mão. Vem a Gabi para a largada. Macris na cobertura. Jogou para o alto a Newcomb. Ataca a minha força da Prida Roit. Fabi é quem levanta de manchete para a Gabi. Bate no bloqueio. Funciona a cobertura da Drusila. Está em jogo. Lá no fundo. Bola vem na mão da Macris. Tempo atrás. E a Carol Gatais bota para baixo. Vive um grande momento a Carol Gatais. Segundo ponto do Minas que encosta Marco Freitas. Ela que foi eleita, a melhor jogadora na vitória do Minas na última rodada da Superliga contra a equipe do Rio de Janeiro. Mostra a sua força. Muita velocidade. Não tem tanta potência. Mas tem muita técnica e velocidade no ataque. Torcedor do Minas joga junto com a equipe mais um saque da Mara. Gabi na recepção. Roberta trabalha com a saída de rede. Vem Monique. Bate no bloqueio e cai. A bola da Monique entrando no bloqueio do Minas. 4 a 2 para o Sesc Rio de Janeiro. Primeiro sete. Aí a oposta Monique Pavão. Tricampeã do Grand Prix com a seleção brasileira. Tetracampeã carioca. Sacou e sacou bem demais. Para cima da Frida Aroite. Quinto ponto da equipe carioca. Essa é uma das principais armas da equipe carioca. A Monique vem liderando há algum tempo as estatísticas de principal sacadora da Superliga. e na Sul-Americana parecem ser diferentes. Vai para mais um saque a Monique. Recepção da Newcomb não foi boa. Carol Gatais é quem levanta. Newcomb bate no bloqueio. Cobertura da Frida Aroite. Vem Rosa Maria para atacar na saída de rede. Toca no bloqueio. Drusilla espetacular lá no fundo. Gabi um pouquinho afastada da rede. Atacou na diagonal. Pegou no bloqueio. E essa bola pega no bloqueio. É o sexto ponto do Sesc Rio de Janeiro. E uma bola difícil para a Gabi. Afastada da rede. Mas ela bate para cima e explora o bloqueio da Carol Gatais. Era até uma bola para abrir. Gabi está voltando à sua melhor condição física. Distante da rede. É uma bola mais fácil de ser defendida. Pela defesa propriamente dita do que pelo bloqueio. Mais um erro de recepção agora da Newcomb. Sétimo ponto, melhor dizendo, do Sesc Rio de Janeiro. Abrindo o 5 de vantagem. E obrigando o Stefano Lavarini a pedir um tempo e parar o jogo. A nossa qualidade de passe é muito melhor dessa. Então, até que não estão sacando super forte. Chamar a bola. Chegar lá a controlar. Segundo. Saque. Desde o começo. Desde a primeira bola. Sacar. Firme. 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 Sofrendo a linha de recepção do Minas nesse começo. O Sesc Rio de Janeiro já abre 5 pontos. Fazendo 7 a 2. E aí a torcida da equipe carioca marcando presença na Arena Minas. E já tem 3 pontos de saque nesse começo de jogo. Comentários do Marco Freitas. Pedro Augusto Corrêa nas reportagens. É a grande decisão do Campeonato Sul-Americano. Saca mais uma vez a Monique. Newcomb. Recepção afastada da rede. A Leia entrou na frente da Macris. Tem defesa da Drusilla lá no fundo. Roberta acelera essa bola para a Gabi. Entra rasgando. Fura o bloqueio. Oitavo ponto do Sesc Rio de Janeiro. Excelente o levantamento da Roberta. E a Gabi se aproveitando do atraso da Carol Gatais. Tinha muito espaço ali entre a Carol e a Rosa Maria. Mais uma vez a Monique. Sempre para cima da Newcomb. Entrou de toque para recepcionar. Macris inverte de manchete. Rosa Maria. E a bola pega no bloqueio. Vai na antena. Terceiro ponto do Minas. Aí a repetição. A bola pega no bloqueio da Gabi. E vai na antena. No saque a própria Rosa Maria. Jogadora de 1,85m. 23 anos. Saco flutuante bem acelerado. Drusilla. Excelente recepção. China com Jusceli. Fica no bloqueio. Roberta cobre. Fabi levanta de manchete. Gabi na largadinha. Na diagonal. Está em jogo. Vai voltar para a quadra carioca. Assume o passo de contra-ataque a Monique. Roberta para a Gabi. Na entrada de rede. Mais um ponto da Gabi. Está rasgando entre as bloqueadoras. Carol Gattach demorando um pouquinho para juntar no duplo. E é nessa junção que a Gabi tem pontuado com razoável frequência nesse começo de partida. Já são três pontos da ponteira da equipe. Superior. Vai a Gabizinha. Acelerou bem esse saque. Boa recepção da Prey da Aroite. Rosa Maria do fundo para a largada. Monique mergulha para defender. Vem Gabi. Atrás da linha dos três. Salvou com o pé. Espetacular. Essa bola voltou. Rosa Maria caprichou no passe. Carol Gattach na China. Bota para baixo. Lindo ponto agora. É o quarto do Minas. Segundo da Carol. O time do Rio de Janeiro muito atento nas coberturas de bloqueio. O time do fundo de quadra mostrando o nível de concentração altíssimo. Justificando a diferença no placar. Você curtindo um jogaço de vôlei. Vale o título sul-americano. Drusilla. Roberta na China. Jusceli toca no bloqueio da Prey da Aroite e vai para fora. Décimo ponto do Sesc Rio. Marcou. Lembrando que tanto a Jusceli como a Gabi passaram por cirurgias no joelho. No finalzinho da temporada passada. No início dessa. Aos pouquinhos vou voltando ao seu melhor nível de competição. Duas jogadoras importantíssimas para a equipe carioca. Recepção da Nilcom. Macris na China. Carol Gattach. Carol Gattach. Quinto ponto do Minas. E terceiro da Carol. Carol e Gabi com três pontos. As principais pontuadoras. Trinta e seis anos. Um metro e noventa e dois. Vou repetir. Vivendo o grande momento da carreira. Carol Gattach. Jogando um vôleibol de encher os olhos. Penta campeã do Grand Prix com a seleção brasileira. Grande recepção da Gabi. Vem a Monique no bloqueio simples da Mara. Ótima distribuição da Roberta. Monique também chega ao seu terceiro ponto. E com relação a Carol Gattach. Para mim está jogando o melhor vôleibol da sua carreira. Que é uma consciência corporal muito grande. Uma inteligência tática muito desenvolvida. Eu acho que hoje tem bola para estarem das convocadas da seleção brasileira. Ano de campeonato mundial. Ano importante. Macris levanta de manchete. Ataque à meia força da Prida Aroit. Contra ataque do Rio com Monique. Fica no bloqueio. Primeiro ponto de bloqueio do jogo. E é do Minas. E se eu não me engano é da Prida Aroit. Juradora de Porto Alegre no Rio Grande do Sul. Pontuando pela primeira vez na partida. E pontuando no bloqueio. Prida Aroit fechando a porta da Monique. Saque da Macris. Saque cruzado. Falhou na recepção a Drusila. Gabi de manchete. Monique vai passar de graça essa bola. O Minas tem a chance para marcar o sétimo ponto. Macris pelo meio. Mara bloqueada. Ela mesma cobriu. Macris de segunda de toque. A bola voltou. Mara atenta. Macris levanta para a saída de rede. De rede vem Rosa Maria. E joga para fora na paralela. Que chance desperdiça o Minas. O Rio marca o décimo segundo ponto. Marco Freitas. O segundo erro do Minas na partida. O Rio de Janeiro não cedeu nenhum ponto ao adversário através do erro. Saque da Drusila. Prida Aroit entrega na mão da Macris. Passada da China para atacar essa bola. Teve defesa da Roberta. Vem Gabi na entrada de rede. Bloqueada. Cobertura da Drusila. Fabi levanta de manchete. Vem Monique para atacar. Bate no bloqueio. Tem defesa da Newcom. Leia de manchete. Prida Aroit. História no bloqueio. Está em jogo. É lindo o rali. Leia de manchete. Prida Aroit de novo. Bate no bloqueio. Leia cobre. Macris agora com a entrada de rede. Rosa Maria. Rosa Maria na diagonal. Mais um pontaço nessa decisão do Campeonato Sul-Americano. O que é isso, hein? Nível de competitividade das duas equipes. É impressionante. Foram 26 segundos de rali. Uma demonstração de concentração no maior nível possível. O jogo promete, hein, Bruno? Promete demais. Foram 26 segundos de bola em jogo. E você curtindo ao vivo aqui no Canal Campeão. Gabi fez uma recepção dificílima. Que defesa da Leia contra o ataque do Minas. Na diagonal, ataque da Newcomb. Não caiu. Monique larga e a bola não passa. Ficou na rede. Monique bobeou. Demorou a Pri para receber. Talvez não esperasse a bola. Mas tem que esperar em qualquer circunstância. Ainda mais a oposta do time. Você pode notar que a bola, de fato, não passou. Primeiro erro da equipe carioca nesse primeiro set. Vai a Pri da Aroiti. Essa é a formação inicial do Minas. A diferença caiu para quatro pontos. E ela saca para fora. Décimo terceiro ponto do Sesc Rio de Janeiro. Abrindo 13 a 8. E esse é o primeiro erro de saque do jogo. Vai sacar a Maihara. Central de 1,84m. 28 anos. Você no clima da grande decisão do preparato sul-americano. O vencedor vai representar o vôleibol brasileiro no Mundial de Clubes. Recepção da Newcomb. Uma crise em suspensão. O Newcomb fica no bloqueio. Monique. Tive a impressão da participação da Monique. A gente percebe o Leicele comemorando bastante. Mas, se eu não me engano, foi a mãozinha direita da Monique que impediu o ponto do Minas. Vamos ver. É a mão esquerda. É a mão esquerda da Monique, Bruno. Bem posicionada a Monique. Maihara saca mais uma vez. Leia entrega o passe na mão da Macris. Vem Rosa Maria na diagonal. Defesa da Roberta. Maihara preparou. Gabi toca no bloqueio. Macris defende. Leia levanta de manchete. Vem Rosa Maria de novo. É ponto do Minas. Vibra muito a Rosa Maria. Duas levantadoras que certamente brigam por vaga na seleção brasileira para a disputa do campeonato mundial. Duas líberos de seleção brasileira. Uma bicampeão olímpica. A melhor do mundo, na minha opinião, em todos os tempos. E a Leia, que é outra líbero. Excepcional. Que belíssimo levantamento. Jogo de altíssimo nível. Sacou a Mara. Recepção da Gabi. Roberta pelo meio. Jusciele bota para baixo. Décimo quinto ponto do Sesc Rio. 15 a 9. Primeiro sete. Excelente a combinação da Roberta com a Jusciele nessa bola de primeiro tempo. Vai para o saque a Monique. Saque bem acelerado. Recepção da Newcomb. Tempo atrás. E a Carol Gatais rapidíssima. Reinventando a maneira de jogar. É tão bacana. Você vê uma jogadora. E nessa fase da carreira tem esse estímulo. Tem essa meta. Tem esse foco na evolução. Uma referência maravilhosa que transcende o vôo. Ele espalha como exemplo para qualquer modalidade. O desenvolvimento, entre aspas, tardio da Carol Gatais. Roberta com passe na mão. Largadinho da Monique vindo do fundo. Contra-ataque do Minas. Carol Gatais. Carol Gatais na China. Olha o Minas encostando. Cai para quatro a diferença. Cinco pontos da Carol Gatais. É a maior pontuadora do jogo até agora. Ficou no bloqueio simples da Gabi. Aí ficou mais fácil para ela. Sacando mais uma vez a Rosa Maria. Sacou para cima da Gabi. Entregou na mão da Roberta. Vem Monique do fundo. Que pancada. Décimo sexto ponto do Sesc Rio. Monique também chega ao quinto ponto. O Rio de Janeiro foi muito infeliz no ataque. Na derrota. A gente vem chamando a atenção. Porque é o jogo mais recente. Há uma semana atrás. Essas equipes se enfrentaram no Rio de Janeiro. No ginásio do Tijuca. E o Minas venceu por 3 a 0. E foi no ataque que o Minas levou muita vantagem. Macri se desloca. Bola para a Newcomb. Bate no bloqueio. Vai embora. Décimo segundo ponto do Minas. Sacou a Newcomb. Sacou na Drusilla. Roberta com a Drusilla na entrada de rede. Bola para fora. Décimo terceiro ponto do Minas. Vai encostando. Erro de ataque da Drusilla. Mais um saque da Newcomb. Fabi na recepção. Roberta na maior distância. Drusilla de novo. Fica no bloqueio. Bernadine tem que parar. Roberta fez um belíssimo levantamento. Mas não chegou a tempo para fazer a cobertura desse ataque. Da Drusilla. Repara como a Roberta tem muito esforço para levantar. Mas demora para subir para a chamada cobertura de ataque. Olha lá. Olha a posição que ela deveria estar. E ela demora a chegar. Olha lá. 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 Americana. A Penha para sair da Drusilla. Bernardinho conversando bastante com a Drusilla por aqui. A torcida do Minas também aproveita para pegar um pouquinho mais no pé do adversário. E um cara e a Penha. A Dominicana. E a Penha entregou na mão da Roberta a recepção. O Monique na diagonal. Já entrou. Já entrou bem aí. Um Cairo a Penha. E recepção. É. Porque a preocupação é tão grande de acertar o saque nela que ele vem sem tanta velocidade e qualidade. Propriamente dita pela preocupação em acertar na Penha. Foi muito bem a Dominicana no seu primeiro contato no jogo de hoje. 17 a 17. Sacou a Jusceli Macris de segunda de toque. Salvou o Monique. Vem a Penha para a largada. Para cima do bloqueio. Rosa Maria jogou para o outro lado. Roberta com a bola na mão. Vem Gabi. Vem Gabi. Um toque na rede do bloqueio do Minas. Carol Agataz já acena para o James Castilho que é o árbitro peruano. O árbitro de baixo. Segundo árbitro concordando com a sua marcação. Olha lá. É. Porque o ataque da Gabi foi para fora. O ponto seria do Minas. Com isso o Sesc Rio de Janeiro passa a frente. É ponto a ponto nesse primeiro set. Recepção da Newcom. Macris. Frida Aroit. Bola com desvio. Pegou na Roberta. Bola com desvio. Tudo igual. 18 a 18. Aí a repetição para você do ataque da Prida Aroit. Sacando a Carol Gattaz. Já passou para o Rio de Janeiro. Osasco. Vôlei futuro. Campinas. Sacou para fora a Carol. 19º ponto de graça para o Sesc Rio de Janeiro. Dois erros de saque nesse primeiro set. Os dois do Minas. Um da Pida Aroit e esse agora da Carol. Posicionada no saque. A levantadora Roberta também erra. Vamos entrando na reta final desse primeiro set. Jogo equilibradíssimo na Arena Minas. De levantadora para a levantadora. Agora é a vez da Macris no saque. Aí é o Stefano Lavarini. Saque flutuante cruzado para cima da Penha. Entregou na mão da Roberta. Pelo meio, Mairara. Excepcional o trabalho da Penha. Porque esse segundo saque. Diferentemente do primeiro que ela recebeu. Veio com muito veneno. Que frieza. Que tranquilidade dela. Que não é uma especialista nesse fundamento. Primeiro ponto da Mairara no jogo. Contratada nessa temporada. E um Cairo a Penha. Vai para o saque e viagem. Solta o braço. E sacou o barco da rede. O famoso Badá. O Rio demorou para errar saque. Mas comete dois erros de forma consecutiva. Nessas duas últimas passagens. O torcedor está pedindo o ace para a Pridaroit. O saque veio para cima da Gabi. Roberta. Gabi na entrada de rede. Ficou no bloqueio. Bate no peito. Rosa Maria. Pedido de tempo do Bernardinho. Então uma vantagem significativa no bloqueio. O time do Minas. 4 a 1. Já computando esse bloqueio. Da Mara e da Rosa Maria. Mara. O Raimundo. Está費 de tremir na rede para ela. Está na condição. Está na condição na salida. Está solta. Está ali. Vocês estão me pedindo o seu canal. Vou deixar um pouquinho mais clarinha. Pedindo aqui. Está mais alto. Está mais alto. Valeu. 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 Agora tem para ver. Você está com o trailer. Vai. Boa da pressão. Boa da pressão. Aí o torcedor do Minas se manifestando Vale título, é o Campeonato Sul-Americano A grande decisão Estou aqui com o Marco Freitas Com o Pedro Augusto Corrêa Nas reportagens e com você ligado em todo o Brasil No clima do vôleibol Concentração da Fabi 21 para o Minas, 20 para o Sesc Rio de Janeiro Golpe de vista Bem feito da Fabi Erro de saque do Minas Estrela do Bernardinho brilhando Pedido de tempo E na sequência o erro de saque da Predarote Terceiro erro de saque do Minas O segundo da Preda Bruno Sim Pedro Mudança no Rio de Janeiro mais uma vez A Carol Leite entrou para sacar Saiu a mais rara O Rio vende dois erros consecutivos nesse fundamento Ele quer segurança Ela entrou para sacar e tentar a defesa Quem continua levantando é a levantadora Roberto Carol é a segunda levantadora Mas entrou só para sacar Saque da Carol Leite Leia Entrega na mão da Macris Mara pelo meio Tem defesa da Roberta Carol Leite levanta Gabi Explora o bloqueio Olha a estrela do Bernardinho Quanto brilha nas decisões Carol Leite entrou para defender Mas ela acaba por uma circunstância Tendo a chance de levantar Então muito melhor que tenha Uma segunda levantadora para isso Do que uma atacante Executando essa função E agora quem para é o Lavarini Tem que sair Tem que sair da menina Mantém ela ali Mesmo porque eu acho que a Monique não vai ajudar Mais uma vez na chute Então se você não vai usar a chute Tem que jogar na ponta A Monique fica preparada, tranquila Momentos tensos Momentos de definição Da primeira parcial 22 para o Rio 21 para o Minas A diferença vai mudando de lado E a Carol Leite vai para mais um saque Levantadora de 1,72 25 anos Estava no Rio do Sul na temporada passada Defendeu também a camisa do Sesi Sacou bem de novo Para cima da Prida Aroit Rosa Maria na saída de rede No corredor Olha a Penha na defesa Roberta Para a Gabi de novo De novo Ela escala Pegou na Rosa Maria Pegou na Rosa E o Rio abre dois pontos Faz 23 a 21 E fica a dois da vitória No primeiro sete E só com participações das jogadoras Que vieram do banco Defesaça da Penha Para proporcionar outro contra-ataque da Gabi Que se agiganta na reta final do sete Terceiro saque da Carol Leite Frida Aroit Na mão da Macris De manchete Rosa Maria Toca no bloqueio Vai para fora 22º ponto do Minas Que volta a encostar Que recurso da Macris Para fazer esse levantamento De manchete De costas Pois na pinta Para a Rosa Maria Bruno Pois não Pedro Augusto Corrêa Agora a vez do Stefano Lavarino Mexer Carol Tormena Está aí no saque Saiu a Mara Saca bem a Carol Tormena Roberta Na saída Monique Juiz de linha Está dando desvio Só que o primeiro arco Vai marcar a bola fora O Bernardinho está apontando Para o juiz de linha Para mim a bola pegou Sinceramente A bola bateu e subiu Para mim a bola pegou Vamos tentar tirar dúvida Daqui a pouquinho Eu fiquei de olho Exatamente na marcação Desse juiz de linha Que está sendo apontado Pelo Bernardinho O primeiro arco Assumiu a marcação De bola fora Vamos ver se ele vai voltar atrás Aí o argentino Maurício Rueje Assumindo a marcação De bola fora Não quer reclamação Ele vai confirmar O ponto para o Minas Pegou na ponta do bloqueio Da americana Newcom Erro Grosseiro da arbitragem E faltou humildade Para o argentino Para recorrer Aos seus auxiliares Monique de novo Com a bola espetada Na rede Que cobertura da Roberta Fabi de manchete Vem Gabi Bate no bloqueio Voltou dentro O Minas Mira o jogo E tem o set point 24 a 23 O que é um erro De arbitragem O Bernardinho tem que tomar cuidado Para ele não tomar Um cartão vermelho Que o argentino Já o advertiu A Fabi tentou Mas não alcançou É bola do set Para o Minas Penha se complicou Na recepção Vai voltar de graça O Minas pode fechar agora Macris Newcom Na entrada de rede Na diagonal É fim de papo Vitória do Minas No primeiro set 25 a 23 Bernardinho Não se conforma O Minas Larga na frente Na decisão Do campeonato sul-americano Vamos para um rápido intervalo Já já voltamos Com muito mais Para você Sport TV Somos todos campeões Começo de ano A gente está meio endividado E fica tentado A pegar um crédito Se não você escolhe o lado Tá bom E vamos errar menos saques Já tivemos dois saques Dois erros Vai para o flutuado Ah então Tem que começar Entrar no jogo de novo Já está 4 a 2 Dos caras Tudo erro nosso Bora Você falou isso Vai para o flutuado Você falou aqui Antes de começar Mas o Dery já não quis nem deixar abrir O 4 a 2 já parou Para arrumar a casa Que começou a desarrumar Então ele já fala Que não está entrando no saque Vai para um outro saque Você tem que ir no ano B Normalmente você tem dois Que já arriscam o tempo todo E alguns para dar Aquela Equilibrada Mas é o que não está acontecendo Tem que ir no Minas E o Nery parou já rapidinho Para consertar E tudo isso aí Agora o Renan não está perdendo nada Em nenhum ataque Bolas difíceis Ele está derrubando Vai o Renan de novo Para o saque Está aí o Bob Fez o levantamento O Marlon Vem de trás o Roque Conseguiu pegar Arena Minas em Belo Horizonte Você curtindo a grande decisão Do Campeonato Sul-Americano De clube de vôlei feminino Olha Jogaço hein Minas e Sesc Rio de Janeiro Com vitória mineira No primeiro set Sul-Americano de clubes Uma grande decisão Aí estão os números Da primeira parcial Foram três pontos de saque Do Rio Nenhum do Minas Mas em bloqueios Predomínio da equipe mineira Cinco a um Nesse fundamento Em ataques Quatorze a treze Minas Seis erros Para cada lado Vinte e seis minutos Pouco mais de vinte e seis minutos Foi a duração Dessa primeira parcial Que terminou Com vitória Da equipe anfitriã A equipe do Minas Marco Freitas Mas com um lance Crucial Na interpretação Do primeiro árbitro Uma bola fora Mas que na verdade Acabou desviando No bloqueio mineiro Marco É porque tem o erro Em si do ponto Que já dá um ponto Para o adversário Olha a imagem recuperada Por nossa equipe Uma bola pegada Na ponta do dedo Da Newcom Da norte-americana Camisa número dez Repara bem Mão direita dela Ali a bola pegando Na pontinha do dedo Desviada para fora O Rio foi muito prejudicado Na reta final Desses primeiros sete Mas o Minas Não tem nada a ver com isso É bom que se diga O Rio foi Da arbitragem O argentino Não teve humildade A recorrer A um dos seus auxiliares Ele tem essa premissa Ele pode não recorrer Mas acho que faltou Um pouquinho de humildade Ele não pode ter convicção De uma coisa Que não aconteceu O ataque direto Para fora Então faltou humildade Para o primeiro árbitro Atrapalhando um pouco Esse primeiro sete Porque além do erro Da arbitragem Do ponto para o adversário Tem o descontrole do time Porque evidentemente Diante de uma situação Como essa O time do Rio de Janeiro Ficou completamente descontrolado Na disputa Do último ponto do sete Análise do Marco Freitas Vamos então Para o início Do segundo sete Você curtindo Minas e Sesc Rio de Janeiro A grande decisão Do campeonato sul-americano De clubes Bruno Pois não Pedro Detalhe que o Rio de Janeiro Volta a quadra Nesse segundo sete Com a Drusilla De volta à equipe No lugar Da Penha Se mereceu uma reunião Da comissão técnica Hélio Griner Ricardo Tabaxi O Bernardinho Conversando Separadamente Para definir Essa escalação inicial E o retorno da Drusilla Para o jogo Eu também apostaria Da mesma forma O time do Minas Se mantém Grande atuação Da Karol Gatais Disparada grande Jogadora Da primeira parcial Vai pintar cartão amarelo Para o Bernardinho Advertido com o cartão amarelo O treinador do Sesc Rio de Janeiro Ele está fazendo Um sinal de toque No bloqueio Ele brincou Esse cartão amarelo Esse é para você Porque a bola pegou No bloqueio Saque da Drusilla Começam as emoções Do segundo sete Macris com passe na mão Vem Rosa Maria Bate no bloqueio Vai embora 1 a 0 Minas Karol Gatais E Monique Com seis pontos Foram as principais Contadoras do primeiro sete Esse ponto que abre O segundo É o quinto Da Rosa Maria Saque da Central Mara Recepção de toque Da Gabi Não foi boa Fabi é quem levanta Levantou de manchete Gabi Bola para fora Erro de ataque Da Gabi 2 a 0 Para o Minas Vai de novo Amara Fabi Na mão da Roberta Pelo meio Maihara Largou Macris salva Com apenas uma das mãos Rosa Maria Na saída de rede Bate no bloqueio Finaliza na cobre Fridarote de manchete Chamou a Newkamp Na paralela Que golpe da americana Agora 3 a 0 Minas Newkamp é uma jogadora Que já disputou campeonatos Em vários países Na França Na Turquia Na Alemanha Na China E recentemente Jogando na Itália Ela teve lá um problema Com o Lenhano Que tá Com muitos problemas financeiros Acabou largando Ela Outra americana E veio reforçar o Minas Pra essa temporada Começou na Universidade de Oregon A Newkamp Jogada de meio Maihara pontuando É o primeiro do Sesc Rio de Janeiro Nesse segundo set É o segundo da Maihara no jogo Pouco acionado Tanto ela como a Juscelia A Roberta tem que estar mais atenta Nem que tenha que forçar Com a recepção irregular As bolas de primeiro tempo São fundamentais Pro Rio Conseguir ganhar um pouco mais de naturalidade No seu atar Saque da Maihara Recepção de toque Excelente Da Pridaroit Newkamp Pra cima do bloqueio Patrão Minas Quarto ponto Da norte-americana Bruno Pois não Pedro Augusto Corrêa Pelo que eu tô reparando aqui O clima esquentou bastante Entre a Monique e o Bernardino Discussão Bastante Bastante ríspida Dos dois lados Os detalhes na quadra Com Pedro Augusto Corrêa Saque da Rosa Maria Boa recepção da Drusila Errou a Roberta A combinação com a Jusceli O Minas abre 5 a 1 Vai parar o jogo o Bernardinho E a Monique continua ali Bem nervosa Só que é qualquer É qualquer Pode não tá rodando nada Não jogando nada Aí você fala Pode jogar pra garra Aí briga Porque não tem ouvido Porque não tá jogando Que nem assumiu a responsabilidade Eu não sei se dispone Que vai na pão nenhum Eu não sei se dispone Que vai no portal Não sei se dispone Que vai no portal Não sei se dispone Atenção Acontece esse tipo de coisa Mais do que natural A gente até foi inteligente Tirou a Monique dali Pra evitar uma discussão Mais ríspida Que pudesse de fato Atrapalhar o desenvolvimento Da equipe carioca O time se descontrolou Completamente Depois daquele erro Da arbitragem O Bernardinho Tem que botar o pulso firme Agora pra reorganizar Sua equipe E esquecer o que aconteceu Porque o Minas Continua jogando Muita bola É bom que se diga Mais um erro Erro de recepção Carol Gataz Não tem nada a ver com isso Bota pra baixo A bola de cheque É bom deixar isso bem claro O Rio começou muito melhor Jogando muita bola Permitiu a reação do Minas Na reta final sim Um erro grosseiro Da arbitragem Ajudou a equipe do Minas Mas quem ajudou o Minas A chegar lá Realmente foi o próprio time Jogando muita bola Um show da Carol Gataz Saca mais uma vez A Rosa Maria Pressão na Drusila Roberta com passe na mão Gabi Bate no bloqueio Voltar pra fora Segundo ponto Do Sesc Rio É jogo decisivo Vale título Vale vaga No Mundial de Clubes Tem pressão da torcida Torcedor mineiro Vai empurrando A equipe da casa Tá no saque A Monique Recepção da Nil Com Macris Com a Carol Gataz Boa cobertura Da Roberta Carol acho que Tocou na rede Tocou um toque Na rede Da Carol Gataz Acho que aquela dúvida Ela invadiu por fora E se é o contato É na parte de fora Um lance bem complicado Sem mais de uma instante Difícil de definir Mas de qualquer maneira O ponto é da equipe carioca Com mais um saque da Monique Recepção de toque da Nil Com na mão da Macristina Com a Carol Gataz Largou e a Fabi Cobriu Gabi na entrada de rede Contra um bloqueio triplo Teve defesa da Frida Aroit Vem Rosa Maria Na diagonal Defesaça da Monique Outro levantamento Pra Gabi Fica no bloqueio Carol Gataz O que é isso Que absurdo Que tá jogando a Carol Segundo ponto de bloqueio Dela não dá pra entrar Rasgando na mão esquerda Da Carol não Gente É a mão da diagonal A mão da especialista Ela vai lá dentro Tira o espaço da Gabi 7 a 3 Para o Minas No segundo set Sacando Sônia Newcomb Recepção da Drusilla Roberta Na China Jusceli bate no bloqueio Salvou a Frida Aroit Rosa Maria afastada Trabalhou na diagonal Defesa da Monique Jusceli com a bola Abaixa Ela larga E marca o quarto ponto Do Sesc Rio Bom a gente pontuar né A Rucker não tá jogando Que é a principal definidora Da equipe do Minas Mas o time mineiro Ganha um volume Porque a Sônia Newcomb É uma jogadora Espetacular No fundo de quadra A Frida Aroit Também tem boas qualidades No fundo de quadra Então o time Ganha volume Com essa formação Sacou a Gabi Leia na recepção Uma crise de manchete Rosa Maria Vem do fundo Na habilidade Bola pra abrir também O movimento dela Já é mais lento Os bloqueadores Precisam estar atentas Na aproximação Da atacante adversária Não é só guardar Um posicionamento E acabou A interpretação do lance É fundamental A Roberta saltou Meio desequilibrada né Afastada da rede Saque da Carol Gatais Fabi Na mão da Roberta Fundo meio Monique Pra marcar o quinto ponto Do Sesc Rio Vai pro saque A Jucieli Saque bem acelerado Pra cima da Prida Aroit Com dificuldade Leia levantou Rosa Maria Na diagonal Defesa da Monique Roberta Lance de craque Da Roberta agora E tinha bloqueadora E tinha bloqueadora com ela Faltou um pouco mais De agressividade Da Prida Aroit Que leu o lance Mas na hora da ação Faltou um pouco mais Repito De agressividade Com aquela mão esquerda dela Lindo lance Tá Roberta Mais um saque da Jucieli Excelente Prida Aroit A meia força Roberta Com mais rara Tocou na rede É a mais rara Não sei se a bola Deia tocado no chão antes Mas ela tocou na rede E o Sesc Rio Encosta Cai pra um A diferença Tá na parte de fora O toque dela É estranho Mas é legal Essa jogada Ela não atrapalha O adversário Toca na parte De fora da rede Ou seja Depois da antena Parou o Stefano Lavarini E a gente não pega o tempo Pra ler O que está acontecendo ali E a gente não fica na defesa Daquela bola lá da 6 Oi Outra coisa Outra coisa É errado Pode ser que passamos É A ideia é errada Não temos que segurar o saque Pegar fogo Pegar fogo Nesse segundo saque Com as duas meninas São três pontos consecutivos Do Sesc Rio A diferença caiu pra um Era de oito a quatro Aquele início ruim Tem muito a ver ainda Repito Com aquele final confuso De primeiro set As coisas vão voltando Ao normal Na equipe Carioca E agora O saque pra fora Da Jucieli Nono ponto do Minas Terceiro erro de saque Da equipe Carioca O primeiro erro de saque No geral Desse segundo set Minas Cometeu três erros De saque No primeiro ainda Saque da Macris Boa recepção da Gabi Roberta na China Maihara na diagonal Grande defesa da Macris Vem Frida Aroit na entrada Direito E bate no bloqueio Vai embora Décimo ponto do Minas Bem posicionada a Macris Bem posicionada a Macris Na diagonal E depois a Frida Aroit Explorando o bloqueio Da Roberta Uma troca de posições Ali a Roberta Tava bloqueando no meio Sacou mais uma vez a Macris Agora pra cima da Drusilla Vem a Drusilla Na entrada de rede Na diagonal Linda virada de bola Da Drusilla A Drusilla fez o primeiro ponto Do Rio de Janeiro no jogo E volta a pontuar Só agora Uma jogadora fundamental Pra equipe carioca Foi a figura mais relevante Da grande final Na última edição Da Superliga Por ter começado A competição no banco E ganhado a titularidade Apenas na semifinal Da competição passada Macris pelo meio Mara Bate no bloqueio E cai Cai na frente da Roberta Essa bola Acreditem Primeiro ponto de ataque Da Mara no jogo Pouco utilizado A central do Minas Diferente ponto da Caragataz Que recebe muitas bolas Posicionada pra sacar A Pridaroit Sacou muito pra fora Agora Nono ponto Do Sesc Rio São oito segundos Pra sacar A Pridaroit Não tem um pouquinho A euforia dela Tá ansiosa Querendo acertar demais Um pouquinho mais de calma Pois é o terceiro erro Do saque dela no jogo Sacou a Drusilla Laleia Grande recepção Mara pelo meio Bloqueada A própria Mara Cobriu Macris na saída A bola tá colada Na rede Que precipitou a Gabi No bloqueio E ela não concorda Com a arbitragem A arbitragem Entende Que houve um toque Da jogadora mineira Que defende a equipe Carioca Na rede Tem um toque de alguém Não sei se foi da mais rara Da Gabi Mas aconteceu O toque na rede Saque da Mara Sacou na Gabi Falhou Carol Gataz Na bola de cheque Décimo terceiro ponto Do Minas Cobrança Computarmos As bolas de cheque Da Carol Gataz No jogo passado Contra o Rio Mais os lances de hoje Chegamos facilmente A oito ou nove Ataques Em erros Da recepção adversária Ou seja O levantamento Do adversário Para Carol Gataz Que vai pontuando Fabi Na mão da Roberta Saída de rede Monique larga Rosa Maria cobre Pridarote lá no fundo Vem a Nilcom Trabalhou em cima Do bloqueio Salvou a Monique Drusila levanta Gabi a meia força Nilcom na defesa Macris Chamou a Pridarote Largadinha Roberta salvou Tá em jogo Voltou de graça Contra-ataque do Minas É bola para a Rosa Maria Que defesa da Roberta Quem é que vai? Foi a Fabi Monique Fica no bloqueio Carol Gataz Agora Vai chover Carol Que espetáculo Outro rali longo Vinte e oito segundos Uma defesa Que gerou dúvida Mas a Roberta Conquistou a façanha E na sequência Olha lá quem tá Carol Gataz Terceiro ponto De bloqueio dela O Rio tem apenas Um ponto de bloqueio No jogo Só a Carol Já tem três Fabi mergulha Para recepcionar A Roberta se agacha Levanta de manchete Gabi estoura Para cima do bloqueio Maiara de manchete Vem Gabi de novo Gabi na moral E essa é a Gabi Samaria Fica no bloqueio Importantíssimo A Jusceli Contribuir nesse fundamento Que por consequência Ela também ganhará Confiança no ataque Eu acho que a presença Das centrais De uma maneira mais efetiva Para a equipe carioca Pode ser um fator determinante Para um jogo mais equilibrado Saque Bem executado Pela Maiara Da Newcom Toca no bloqueio Leia Cobre Macris Na entrada de rede Newcom Para fora E estava no bloqueio Simples Erro da Americana Vale lembrar Que o Stefano Lavarino Já pediu um tempinho Então é o segundo Que é o último Que ele tem Por sete Ele vai ter que segurar Um pouco mais Boa sequência Da Maiara A diferença caiu Para dois pontos Que saque da Maiara Olha o Rio de Janeiro Na cola do Minas Quarto ponto de saque Da equipe carioca O primeiro no segundo set Minas Não pontuou Ainda diretamente Nesse fundamento Dificuldade Para a Newcom Sendo caçada Pela Maiara De novo Para cima dela A recepção Não foi boa Vai ter que se virar A Newcom Bloqueio Da Jussielli Para empatar O jogo Olha a Jussie Crescendo aí Catapultando A equipe carioca Para um jogo Mais equilibrado Como disse agora há pouco Eu não me lembro De um título importante Da equipe do Rio de Janeiro Sem grande participação Da Jussielli Uma jogadora Fundamental Bruno Sim Pedro Carol Outra é essa aí Que acabou de pontuar E está no saque A Rosa Maria Sacou bem para cima Da Gabi Roberta Trabalhou com a Monique Bate no bloqueio E cai Tudo igual Mais uma vez 15x15 Tem hora Tem hora que até uma discussão Pode ajudar uma jogadora A crescer Estava ali tímida Tensa Com a disputa Talvez por isso Até tenha saído um pouquinho Do seu natural Uma jogadora Extremamente tranquila Mas foi cutucada Isso pode ajudar A Monique A desenvolver melhor O seu jogo Sacou a Monique Recepção da Carol Tormena Bola de fundo Meio Rosa Maria Amortece no bloqueio Drusilla lá no fundo Roberta chamou a Monique Bate no bloqueio Monique salva Gabi largou Leia chegou Está em jogo Carol Tormena larga Monique bem posicionada Para a cobertura Vem Gabi Na entrada de rede E essa bola Pega no bloqueio Vai embora É ponto do Rio Pegou na Macris Que tem um bloqueio menor Mas agora a Gabi Um pouco mais consciente Está fugindo da Carol Gattaz Não dá para ficar encarando A Carol Gattaz Na fase em que a central Do Minas está Olha como ela foge da Carol E pega na ponta Dos dedos da Macris João Gassi de vôlei Diga lá Pedro É, Newcombe está de volta Carol Tormena Ponta para o bolo Saque mais um da Monique Recepção da Prida Aroiti Bola para Newcombe Sem bloqueio Bola de aquecimento Agora Isso aqui é presente Para quem volta Para a quadra E precisa readquirir Confiança Grande lance da Macris Que faz uma partida Excepcional Até agora Roberta Bobiô A levantadora do Rio Mal posicionada Para bloquear Bruno Sim Pedro Versão de 5-1 Característica Legal demais Legal demais Tem neném Dentro da barriga Da Karine Parou Lavarine de novo Depois do time out A disputa A disputa dos pontos O seu terceiro ponto Cris e a crise E Rosa Maria E Rosa Maria Estão de volta A quadra Exatamente Exatamente para cima Está para a quadra E título Vamos ver Vamos ver E sabe o que diz Campeão No Mackenzie A trânsula E a trânsula E a trânsula Na trânsula A doença Ok Fica solto no meio Trabalhado Calma 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 Atenção Olha aquela aqui Não vai para o meio E o do Sila, mas não vai por aí. Vai a Fredaroit de novo. Sacou na Gabi, agora na mão da Roberta Drusila. Drusila fura o bloqueio do Minas. Olha, ela invadiu por baixo por um milagre na sequência. A Roberta tem que tomar cuidado com esse levantamento para Drusila, porque ela projeta muito no salto. Olha só o que ela faz para não invadir por baixo por completo ali. Ela invade, mas a bola já está no chão. Com o pé direito, ela invade, mas a bola já estava no chão. Que saque agora não deu para a Leia. Drusila, Drusila, espetacular! E até agora justificando a escalação como titular no segundo set. Lembra daquela reunião prévia? Bernardinho, Hélio Grino, ele está abaixo para decidir se vinha com o Penho ou vinha com a Drusila. Por enquanto, está funcionando. Leia, agora. A Macris levantou de manchete. Rosa Maria explora o bloqueio. O vigésimo primeiro ponto do Minas. Outra bola difícil a Macris fazendo esse levantamento de manchete de costas. Vai a Mara para o saque com 21 para o Minas, 23 para o Sesc Rio de Janeiro. Vale o título sul-americano. Sacou na Fabi. Roberta com a Gabi. Amortece no bloqueio. O Nilcom cobriu. Macris com Rosa Maria. Ficou no bloqueio! O Rio perdeu de 5 a 1 nesse fundamento no primeiro set. Vence parcialmente por 4 a 2. Mas esse, sem dúvidas, foi o ponto de bloqueio mais importante da equipe carioca. E carambolando, né? Bateu na Gabi, bateu na Mairara e depois o ponto de bloqueio aconteceu. Set point Rio. Saco da Mairara. Dificuldade da Frida Aroite. Leia quem levanta. Vem a Nilcom. Bate no bloqueio. Macris cobre. Carol Gatais de manchete. Chamou a Rosa Maria. Leia na cobertura. Sensacional. Vem a Nilcom. Tem defesa da Drusilla. Robertas levantou. Gabi fica no bloqueio. Carol Gatais. Carol Gatais. Gabi novamente tentando ir pra cima da Carol. Quando o bloqueio não chega, vale a pena. Mas a Carol tá inteira. Por que encarar a Carol num grande momento da sua carreira? Não é bom negócio. Posicionada a Rosa Maria. Mais um set point pro Rio. Grande saque da Rosa. Drusilla na mão da Roberta. Vem a Monique pra fechar o set. Vitória do Sesc Rio de Janeiro. 25 a 22. E a decisão do Sul-Americano está empatada. Vamos pra um rápido intervalo. Já, já. Muito mais pra você. Sport TV. Somos todos campeões. E assim, a operadora de TV por assinatura pirata acaba de ganhar mais um cliente. O Renan explorou bem o bloqueio. O Renan é ponto do Sesc, William. O Renan muito bem. Muito bem no jogo. Poucas bolas ele deixou de aproveitar. Com passe bom. Levantamento bom. Levantamento ruim. Com muita maturidade hoje. Tá desafogando muito pro Thiaguinho. E aí o Renan que vai pro Saque, ó. Saque flutuante do Renan. Pegou meio esquisito ali o Bob. E a bola ainda foi pro meio. Deu certo. Volta pro Thiaguinho. Briga com ela. O camisa número 17. O Petros. E é ponto do Minas. Foi uma pena. Foi uma ótima defesa. Mas a bola saiu muito em cima da rede. O Petros que é muito mais alto que o Thiaguinho. Pois é. Foi fácil. O Thiaguinho ainda de costas. Tentou tocar na bola. Mas aí também é questão de tamanho, como você disse, né, William? Não tem jeito. A bola tá muito em cima. 6x3 pro Minas. Mas vai o Thiaguinho. Faz o levantamento pro Renan. Explora no bloqueio. O Renan vai fazer mais um ponto pro Sesc. Estamos de volta com imagens da Arena Minas. Grande jogo. Você curtindo a decisão do Campeonato Sul-Americano de clubes feminino de vôlei. E com vitória do Sesc Rio de Janeiro no segundo set. Fazendo 25x22 pela cima do Minas. O Minas que venceu a primeira parcial por 25x23. Aí estão os números do segundo set. Um ponto de saque do Minas. Dois do Sesc Rio de Janeiro. Em bloqueios 4x3 para a equipe carioca. Em ataques 15x12 Rio. Em erros 6 Minas. 4 Sesc Rio de Janeiro. Já temos mais de 53 minutos de partida. E a análise aqui no Canal Campeão é do Marco Freitas. Aquela velha história. Muitas vezes é melhor você brigar, botar pra fora. Do que guardar aquele sentimento. E tornar ainda mais tensa a sua postura dentro da quadra. Por incrível que pareça. Aquele início de discussão entre o Bernardinho e a Monique. Apenas o início, volta a dizer. A coisa mais natural nesse nível de competição. É que isso aconteça. Mas deu uma agressividade que estava faltando para a equipe carioca. Vale lembrar que o Minas tinha 8x2 nesse segundo set. E o Rio soube reagir. Soube reagir porque a Jusceli cresceu no jogo. E porque a Drusilla veio para a partida também. Pressionada pela torcida adversária. Foi substituída no primeiro set. Se agigantou na reta final do segundo. Sacando bem. Defendendo bem. Atacando com força quando solicitada. O jogo melhorou muito. Depois das mudanças proporcionadas. A partir daquela discussão da Monique com o Bernardinho ali. Esse é um fato. O time do Minas tentou de tudo. Fez a inversão pela primeira vez. Colocando a Hulker para jogar. Mas o Rio não perdeu a sua agressividade. A pressão do saque carioca. Atrapalhou a ação mais importante do Minas no primeiro set. Que foi o ataque. Falou o Marco Freitas aqui no Canal Campeão. Vamos para o terceiro set. Sempre lembrando. O vencedor desse jogo vai garantir vaga para o Mundial de Clubes. Que será disputado na China no segundo semestre. Ainda com data a ser definida. Carol Gattaz tem 11 pontos. É a maior pontuadora do jogo. É a disparada maior bloqueadora. Com 4 pontos nesse fundamento. Saque da Pridaroit. Começam as emoções do terceiro set. Falha de recepção da Drusilla. Vem a Monique na entrada de rede. Erra o ataque. Joga para fora. 1 a 0 para o Minas. Apesar do erro. A Monique tem 9 pontos. É a maior pontuadora da equipe carioca. Saca mais uma vez a Pridaroit. De novo na Drusilla. Agora foi bem na recepção. Jogada de meio. Maihara. Primeiro ponto do Sesc Rio nesse terceiro set. Saque da Drusilla bem executado. Macris com uma das mãos. Vem a Newcom para explorar o bloqueio. Tem cada recurso impressionante, né? A habilidade da Macris no levantamento é uma coisa incrível. E ela que teve algumas... Tinha algumas limitações táticas. Tática se desenvolver nesse sentido. E o Stefano Lavares é um treinador que preza muito pela questão tática do jogo. Certamente está auxiliando demais no desenvolvimento da Macris. Sacou a Mara. Bom saque da Mara. Não deu para a Drusilla. 3 a 1 para o Minas. Esse é apenas o quarto ponto da Mara no jogo. Mas ela já tem pontos em todos os treinamentos. Tem um de bloqueio, dois de ataque. E o primeiro deu a alunçar. Decepção do Bernardinho. Fica irritado. E a Mara pressionando a Drusilla. Roberta com passe na mão. Chamou a Monique na saída de rede. Amorteceu no bloqueio. Mara cobriu. Macris com a Rosa Maria que largou. E a bola caiu. E a Fabi estava na bola, hein? Mairara toca no bloqueio. Na sequência, dá outro tapa que tira a Fabizinha do jogo. Olha só. O detalhe na microcâmera. Bom começo de terceiro set do Minas. Com mais um saque da Mara. Drusilla. Roberta de Manchete. Vem Gabi. Para fora. Mais um erro de ataque do Sesc Rio. 5 a 1 para o Minas. Vai parar o Bernardinho. É isso aí. Bora lá. Joga. Joga. As últimas bolas. A gente. Um ataque. Um erro de passe. Ela tem alguém na garra. Tô fazendo um grau. Puta. Tô uma moça. Tô fazendo você que chegar atrasada, mano. Tô boa, cara. Falei. Lucidez. Lucidez. Ela faltava uma na bola. Que foi a bola que ela amorteceu. A gente pegou o nosso, cacete. Não. É, o Bernardinho agora puxando um pouco mais pelos brilhos das jogadoras. É um excelente começo do Minas. E a Mara criando raízes aí no saque. Sacou a Mara. Fabi na mão da Roberta. Na maior distância. Gabi na paralela. A Macris ainda fez a defesa espalmada. Mas a bola caiu. A Mara se desconcentrou no saque. Tava minando do estilo muito bem ali. Ele errou. Foi na mão da Fabi. E aí na mão da Fabi fica difícil dela errar. Sacando a meio de rede, Mayhara. Recepção da Prida Aroit. Vem a Newcomb. Bate no bloqueio. Drusilla mergulha pra salvar. Gabi na entrada de rede bloqueada. Roberta cobriu. Mayhara levanta. Gabi ataca. E usa o bloqueio da Rosa Maria. Décimo ponto da Gabi. Quase a Mayhara cometeu os dois toques ali. Esse levantamento de costas arriscado. E a Gabi com o auxílio da Rosa Maria. Que não era a bola pra bloquear. A bola bate na Rosa Maria. E tira qualquer chance de defesa do mesmo. Recepção de toque da Prida Aroit. Macris pelo meio. Carol Gatais. Defesa da Roberta. A Jusceli. Jusceli sensacional agora. Na defesa do jogo. Essa bola de primeiro tempo. É muito mais posicionamento do que técnica. A bola é muito rápida. Não adianta você ter a técnica melhor do mundo. Se você não tá bem posicionado. Roberta fez uma grande defesa. Sacou mais uma vez a Mayhara. Newcomb na mão da Macris. E a bola pra Rosa Maria. Bota pra baixo. Oitavo da Rosa. Saque da própria Rosa Maria. Drusilla. Boa recepção. Chutada de meio. Jusceli. Roberta crescendo no jogo. Muitas vezes um outro fundamento te dá confiança pro desenvolvimento do seu jogo. Aquela defesa da Roberta foi sensacional. Uma linda chutada com a Jusceli agora. Saque veio pra cima da Newcomb. China com a Carol Gatais. Tem defesa da Roberta. Fabi levanta. Gabi aliviou. Um golpe de vôlei de praia. Espetacular da Gabi. Que coisa linda. Dessa aí pode jogar na praia, no mar, na quadra, onde ela quiser. Porque a habilidade não lhe falta pra isso. Olha que coisa linda essa largada da Gabizinha. Jogaço de vôlei. E o Rio de Janeiro reagindo mais uma vez. Perdia por 5 a 1. Decepção da Newcomb. Na mão da Macris. Vem a Newcomb. Fica no bloqueio. Agora sim o terceiro ponto de bloqueio da Jusceli no jogo. Terceiro. Junto. Vai para o Rio de Janeiro. Vai para o Rio de Janeiro. Sacou mais uma vez a Monique. Macris com um passe na mão. Vem a Newcomb. A finta foi bem feita, mas a bola tecnicamente foi mal levantada. Olha a finta que ela faz da Jusceli. Se liga só no deslocamento da Jusceli nesse último bloqueio. Como ela cai na finta da levantadora da equipe do Minas. Com o período de tempo a gente ficou com dificuldade de recuperar a imagem. Não perderam a tensão, não perderam o controle emocional. Oi. Rosa. O saco ali na 5 a 6. Senna. Mas na Drusila uma bola que cai um pouco mais. Se não, se na Gabi pode ficar também em cima dela. Porque a Drusila está passando melhor as bolas em cima dela. Oi. Com paciência. Vai, vai. Por favor. Olha a imagem do samba da Jusceli tentando chegar na distribuição da Macris. Muito embora a bola tenha sido bem distribuída, foi mal levantada. Ela estava muito rápido e colada na rede. Mil Campo na mão da Macris China com a Carol Gatais. Ele vira o bloqueio da equipe carioca segundo o arbitragem. Olha o desespero. E o Hélio vai lá no Bernardo. Tem que tirar ele dali mesmo. Vamos ouvi-lo. Posição 4. Posição 4. Você viu o bloqueio? Sim, sim, sim. É claro que... Aquela hora foi a mesma conta também. Não, não, não. Você falou que não viu o bloqueio de recorrer. Você me escuta ou não? Você me escuta? Só me aconchionei. Só me aconchionei. As perguntas da Roberta são excepcionais. Eu fiquei impressionada que no calor do jogo ela tem essa lucidez. Você não assistiu, você não viu a bola daquela posição e agora você conseguiu ver na outra distância. Mas a bola, pelo meu modo de enxergar o jogo, pegou na Gabi. E agora tem bloqueio do Minas para empatar o 7. Tudo igual 8x8. Pridaroite, segundo ponto dela de bloqueio no jogo. Foi uma excelente marcação. Ela antecipa o deslocamento da Jusceli. Rede bem marcada, bem cercada pelo Minas. Jogo espetacular nessa decisão. Drusilla falhou. Roberta salva. Vai voltar de graça. Contra-ataque do Minas. Macris na entrada de rede. Pridaroite na diagonal. Olha a Gabi na defesa. Fabi de manchete e Gabi só tem a diagonal nessa bola. Pridaroite jogou para o alto. Macris com a Pridaroite. Pegou na antena. Bola para fora da Pridaroite. Nono ponto do Rio. Faz um ponto muito bem disputado. Uma pancadaria. Um ataque na pequena diagonal. Muito bem defendido pela Gabi. E no finalzinho, para a infelicidade do Minas, a Pridaroite comete o erro. Sacou a Gabi. Rente à rede. Macris para fora. E a Fabi já tinha mergulhado. Abre dois pontos de vantagem. Equipe do Sesc Rio fazendo 10 a 8. Olha a Gabi para o saque. Mais um saque da Gabi agora na rede. Nono ponto do Minas. Saque da Carol Gatais. Bem executado para cima da Fabi. Roberta com o passe na mão na saída de rede. Monique. É o quarto toque agora. É o quarto toque agora. Que pancada. Acertou em cheio ali. Tem a impressão de ter sido a Rosa Maria. Exatamente a Rosa ali na diagonal, Rebeja. Um tiro direto. Que pancada da Monique. Saque da Jucieli. Recepção perfeita da Newcomb. É bola para a Pridaroit. Explode para cima do bloqueio. Rosa Maria cobre. Macris de novo com a Pridaroit. É ponto do Minas. Fazendo uma bela partida. Aliás, faz uma grande Superliga a Pridaroit. Por uma circunstância, o Minas conseguiu contratar a Sony Newcomb. Que é um excelente reforço. Quando você fala em Superliga, você não pode pensar apenas nas titulares. Acho que ela veio para compor muito bem o banco do Minas. Deu mais uma carta na manga para o Lavaarini. Mas a Pridaroit faz uma excelente Superliga também. O Sul-Americano. Mais rara na China. Bola boa. Ponto do Rio. Acho que o segredo do crescimento do Rio também passa pela redistribuição. Uma nova maneira de jogar por parte da Roberta. Acionando muito mais as suas centrais do que, por exemplo, fez no primeiro set. Roberta tem 1,85m. 27 anos. Campeã do Grand Prix em 2017. Sacou na rede. Décimo primeiro ponto no Minas. É o dado negativo. São as jogadoras que mais erraram os saques na partida até agora. Roberta e Pridaroit. Três para cada uma. Saque da Pridaroit. Recepção da Drusilla. Roberta na entrada de rede. Monique bate no bloqueio e cai. Sacando Drusilla. Recepção da Nil com Mara pelo meio. Ótima combinação da Macris com a Mara. Está recebendo tão poucas bolas que quando acionada... Ficou tanto o Jasmara que deu um tapa na mão da Macris que ficou sentindo. Tem que tomar um pouco de cuidado com essa euforia, Mara. Para não machucar uma companheira. Aí a Macris no detalhe junto da Pridaroit. Saque da Mara. Drusilla entrega na mão da Roberta. Chutada de meio. Bola para fora da Maihara. E o Sexto está empatado. Vai de novo a Mara. Bora, bora. Bola duvidosa, mas foi para fora. Exatamente. Muito próxima da linha. Sacou Maihara. Boa recepção da Pridaroit. Carol Gatais. Karimbando a Drusilla. O Sexto tem que antecipar, porque a Carol ataca na ascendente. Quando a bola está subindo, ela bota para baixo. Virou ou não? Pois não, Pedro. Rucker mais uma vez está em quadra. Dessa vez saiu a Macris. A torcida se agita sempre bastante quando a Rucker entra. Está sem levantador a equipe do Minas na quadra. Está pressionando o ataque do Rio com um bloqueio pesado. Sacou a Rosa Maria. Carol Gatais na bola de cheque. O Minas passa à frente. Já perdi até as contas, já nas bolas de cheque, que a Carol tem ganhado de presente da equipe carioca desde a semana passada. Mas no jogo, ela tem 13 pontos e a principal pontadora da partida. É o Minas na frente agora. Mais um bom saque da Rosa Maria. Gabi é quem levanta. Monique vai passar de toque. Rucker joga para o alto. Carol Gatais levantando para a Newcom. Bate no bloqueio. O Newcom joga para o alto. Condução da Newcom. Está valendo, Gabi bloqueada. Roberta mergulha a Monique. Carol Gatais salvou. Mais um grande rali. Olha a Rucker no ataque. Joga para fora. A produção grosseira da Newcom. O que a arbitragem entendeu diferente. É uma regra subjetiva, mas pelo amor de Deus. Foi muito feio o lance. Bruno. Diga lá, Pedro. Completando a inversão de 5 em 1, a Karina entrou agora no lugar da Rosa Maria. A Karina está grávida de 6 meses, né? No início da gravidez, o objetivo dela era justamente chegar até a final do Sul-Americano. Mas ela disse que está se sentindo bem e de repente pode jogar até o final da Superliga. Detalhes na quadra com Pedro Augusto Corrêa. Bom saque da Monique. Que recepção da Leia. E aí, a Rosa Maria bota para baixo. A Macris, no caso, a Karine, faz uma finta de segundo tempo. Olha só o que ela faz. Só sabe corrigir, Marcos? Foi a Newcom quem botou para baixo essa bola. Ramos os dois. O levantamento não foi da Macris. Então, belíssimo levantamento da Karine para mais um ponto da Newcom. A norte-americana chegou ao sexto ponto. E sacou bem a Newcom. Olha a Roberta de novo nessa bola de segunda pelas costas. Demais, demais essa bola da Roberta. Segundo ponto em bola de segunda da Roberta na partida de hoje. Pridaroite preocupada com a Juscelia. Já estava aberta lá na saída. Que esse bloqueira para ela acompanhar. Karine na maior distância. A bola não estava boa para a Pridaroite. A contra-ataque do Rio. Gabi vem voando do fundo. Agora cruzando esse ataque. Esse cuidado do Gabi tem que ter. Ele não é uma jogadora tão alta. E por mais que tenha impulsão, não é suficiente para entrar reto no ataque. Ela precisa de margem de erro. Precisa de quadra para aprofundar seu golpe. Foi muito bem na jogada. Leia na recepção. Karine com a Roker na diagonal. Defesa da Gabi. Mais um contra-ataque. Monique toca no bloqueio. Roker salva. Karine é para Roker de novo. Aliviou o ataque na diagonal. Fabi de Manchete. Drusila afastada. Trabalhou a meia força. Karine forçou com a Carol Gattaz. Jogou para fora. Eu acho que o Lavarini tem que voltar com as titulares. Já passou do tempo dessa injeção de 5-1 continuar em 4-1. Bruno. Sim, Pedro. Atendendo ao pedido do Marco Preitas, está aí. Rosa Maria e Macris de volta à quadra. Saque da Gabi. Leia na recepção. Macris com a Carol Gattaz. E a bola cai. Ponto importantíssimo para o Minas nesses terceiros set. Concentração da Carol Gattaz no saque. Sacou na Fabi. A disputa na rede. O Minas pode empatar. Prida Aroit. Que defesa da Fabi. Vem a Drusila na entrada de rede. Pegou na Macris. A Fabizinha, que não é bicampeão límpico por acaso, erra na recepção e vai buscar o erro na defesa. Que defesa fez a Fabizinha para o Rio de Janeiro se manter com a posse de bola. Saque da Júciele. 1,84m. 36 anos. Sacou bem para cima da Frida Aroit. Vem Rosa Maria. Passa pelo bloqueio. Rosa chegou ao décimo ponto dela na partida. Rosa Maria, que é muito jovem. Tem 23 anos. O Mãe tem 85 anos. Nós já dissemos aqui. De Nova Trento. Lá da terra do projeto. A querida Vandeca. Uma reveladora importantíssima de talentos para o vôleibol brasileiro. Saque da Macris. Se complicou a Drusila. Essa bola não volta. E o 7 está empatado de novo. Eu acho que a gente tem que parar o jogo pela pressão, pela situação tática envolvendo essa exposição da Drusila na recepção. Minas está o tempo inteiro buscando o saque em cima da Drusila. 19 a 19 ao placar. Grande saque da Macris. É ex do Minas. Para virar o jogo 20 a 19. Agora sim vai parar o Bernardinho. A gente vai passar a parada aqui quando sai. A gente vai passar a parada. A gente vai passar a parada. A gente vai passar a parada aqui quando sai. A gente vai passar a parada. 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 Macris fez um saco espetacular e mereceu o ponto nesse fundamento. Torcedor vem junto com a Macris. 20 a 19, o Minas na frente. Sacou para cima da Gabi, falhou. Tem bloqueio espetacular, Roberta, 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 sensacional. É uma das vantagens de ter uma levantadora que é mais alta do que a maioria das atacantes da equipe do Rio de Janeiro. A Roberta tem 1,85m, por exemplo, o Bonique tem 1,78m, o Gabi tem 1,80m, o Drusila também tem 1,85m, o Jusceli, mais raro, tem 1,84m. Da altura da Roberta, a gente só tem a Drusila em quadra pela equipe do Rio de Janeiro. Que momento da levantadora do Rio, Macris se desloca, chamou a Mara, tem buraco na quadra carioca. Legal demais a participação das duas levantadoras que sonham com uma das vagas de levantadora no campeonato mundial desse ano. São duas levantadoras que vem frequentando a seleção, Roberta mais efetiva, mas a Macri já teve oportunidade e vem crescendo muito de jogo a levantadora da equipe do Minas também. Saque da Pridaroit, bom saque para cima da Gabi, é bola para a Monique, aliviou o ataque e defesa da Leia. Rosa Maria amortece no bloqueio, pegou o Drusila, Roberta chamou a Monique de novo. Leia defende na diagonal, Macris na saída para a Rosa Maria, pegou no bloqueio. Outra vez muita reclamação do lado carioca. E vai levando ao desespero a equipe do Rio de Janeiro. Vamos tentar entender com a imagem recuperada se esse desespero se justifica. A bola não pegou em ninguém não. Não pega. Mas o erro grosseiro da arbitragem prejudicando sim o time carioca. A bola não pega no bloqueio. Aí ó, sem desvio. Não, não pegou não. Dei uma dúvida se ouve ou não um toque do dedinho ali da Monique, mas não pegou não. Errou mesmo a arbitragem contra a equipe carioca. E agora a Drusila vira uma bola importantíssima para o Rio. Repito, o Minas não tem absolutamente nada a ver com isso. Foram dois erros importantíssimos que favoreceram a equipe mineira, mas erros do primeiro árbitro. O argentino Maurício Ruege. E vai mal nas suas decisões mais importantes. Leia na recepção. Macris com uma das mãos. Rosa Maria, defesaça da Roberta. Drusila buscou. Fabi passando de graça lá no fundo. Leia na mão da Macris. É com a Mara pelo meio. Drusila espetacular. Vem a Gabi. Parte no bloqueio. Ela cobre. Roberta de novo com a Gabi. Ficou no bloqueio. Voltou no pé. Espetáculo de bloqueio do Minas. Depois de uma grande defesa da Drusila, errou a Roberta. Forçou demais com a Gabi. Bola fica curta, ruim. No bloqueio duplo pesadíssimo do Minas. Já tinha a Monique na maior distância. Doida para receber. O Roberta na sua distribuição. E na precisão. Foi imprecisa no levantamento também. Vibração da Rosa Maria. E está no saque a Carol Tormina com 23 a 21 para o Minas. Sacou para fora, para fora. Inacreditável. Está no saque a mais rara. Aí o Bernardinho. Momentos de definição do terceiro sete. Macris tempo atrás. Carol Gatais. O que fez a Drusila? Gabi para cima do bloqueio para dar mais uma oportunidade para o Rio. Monique. Amortece no bloqueio. Rosa Maria cobre. Macris na entrada de rede para a Nilcom. Voltou para fora. Set point para o Minas. O Rio defende maravilhosamente bem. Mas o time do Rio de Janeiro não apresenta um volume importante de ataque. Está faltando força de definição para as jogadoras da equipe carioca. Enquanto o Minas vai se virando como pode nesse fundamento. Jogo espetacular. A decisão do Campeonato Sul-Americano. Sacou a Rosa Maria. Drusila. Roberta de Manchete. Vem Gabi na entrada de rede. Bola boa na diagonal. 23º ponto do Rio. Vamos ver o que vai fazer agora a Monique no saque. Recepção de toque da Nilcom. Perfeita na mão da Macris. Vem a Nilcom. Drusila salvou. Vem a Gabi para tentar empatar. Jogou para fora. Vitória do Minas no terceiro set. 25 a 23. O Minas abre 2 a 1 e fica a 1-7 do título sul-americano. Rápido intervalo. Voltamos já já. Sport TV. Somos todos campeões. Enquanto os estádios russos ainda estão vazios. O Sport TV já está em pleno aquecimento para a Copa. Marcelo Correja e Richard Souza comandam o Missão 2018. Estamos aqui na Rússia, mas o Missão é muito mais do que o país segue. Com correspondentes ao redor do mundo, para você não perder nenhum detalhe desse aquecimento. Todo mês levando até você toda a preparação para o Mundial da Rússia. A Rússia. A Rússia. A Rússia. É muito mais do que oUND americano é um desafio. A Rússia. O amigo do mundo, por favor. Estamos de volta Imagens da Arena Minas em Belo Horizonte Jogaço de vôlei Muito obrigado pelo carinho da sua audiência Você ligado em todo o Brasil Com as emoções de Minas e Sesc Rio Com vitória mineira no terceiro set 25 a 23 O Minas tem 2 a 1 no jogo Mais de 1 hora e 20 de partida Dois pontos de saque do Minas Nenhum do Sesc Rio de Janeiro Em bloqueios 2 ao Minas Em ataques 15 a 13 para o Sesc Rio de Janeiro Em erros 8 Minas 7 Sesc Rio de Janeiro Mais um set Equilibradíssimo Marco Freitas Um set muito equilibrado Mas mais uma vez é bom a gente lembrar Que no momento importantíssimo do set Houve um erro de arbitragem prejudicando a equipe carioca Como sempre friso Minas não tem absolutamente nada a ver com isso Joga vôleibol demais novamente Contra a atual campeã Da Superliga Entre aspas Não tem mais um respeito desnecessário Sobre o grande aniversário do Rio de Janeiro Encara mesmo Vai pra dentro E tem um aproveitamento muito melhor nos contra-ataques Se você pegar na fresa dos números O Rio de Janeiro defende muito mais Do que o Minas Nos últimos momentos da partida Mas tem dificuldade em definir os pontos E as possibilidades criadas pela ótima defesa da equipe carioca Diferentemente do Minas Que aproveita muito melhor os seus contra-ataques Embora aconteça com menos frequência O Minas defende menos Mas como defende consegue pontuar no contra-ataque Pra ser bem objetivo O Rio defende mais Mas tem muitas dificuldades em pontuar nos contra-ataques Análise do Marco Freitas Vamos já já pro quarto set de partida Aqui pro Rio Vai significar A sobrevivência na partida A gente se entendeu Então se a gente se entendeu Torcida Não é só voz Pra aquele jeito Pra as nossas meninas sentirem a nossa presença Cadê? Com o grito da galera E aí os troféus As medalhas É o sul-americano Entrando em seu momento decisivo Em quarto set Nós somos incansáveis Com as nossas meninas Agora É pressão É pressão Lá do saque Vai E quem tá no saque É a Drusilla Pro começo dessa quarta parcial Sacou pra cima da Newcomb Macris faz a inversão Vem Rosa Maria Com a bola colada na rede Cobertura Da Frida Aroit Newcomb Na entrada de rede Bate no bloqueio Rosa Maria Cobre Atrapalhou ali a vida da Macris Newcomb bloqueada Ela mesma cobriu Leia levantou Outra bola dificílima pra Rosa Maria Definir Agora o Rio tem oportunidade Pisou na linha Larga na frente Larga na frente Defesa de defesa da Macris Que defesa da Macris Na paralela Carol levanta Sacou a Mayrara Sacou a Mayrara Grande saque da Mayrara Macris foi obrigada a invertê-la pra saída de rede Rosa Maria pra fora Virada do Rio 2x1 Vamos chamar Vamos chamar E o Rio 3x1 E o Rio 3x1 Bola pra Newcomb Largadinha Grande cobertura da Roberta Lucila quem levanta Vem Gabi A meia força Macris cobre Leia levanta de manchete Se vira aí Rosa Maria Agora ela consegue De duas interpositivas Evidentemente A competição de clubes Mais importantes do mundo É a Liga dos Campeões da Europa Assim como no futebol No vôlei É a mesma coisa Então Essa competição mundial Que para os brasileiros É mais relevante Do ponto de vista internacional Minas nunca disputou No vôlei feminino O Rio Vai tentar o título Da primeira vez Caso consiga a façanha Grande recepção Da Drusila agora Grande recepção Da Drusila E o ponto de ataque Da Gabi Bruno Pois não Pedro Sobre isso que o Marquinhos falava A gente sabe que o Minas É bicampeão sul-americano Venceu o torneio Em 99 Em 2000 Mas nessa época Não era disputado Mundial de clubes feminino Mundial não foi disputado Entre 95 E 2009 Boa Pedro Exatamente Teve um hiato grande E por conta disso Minas não representou o Brasil Agora Rede da Macris E o Barthes Também é levantadora Do Minas Exatamente Foram duas violações Da Macris Nesse lance Reclamação Do Stefano Lavarini Ela tocou com as costas Na rede Na retrativa do levantamento O torneio do levantamento Eu acho que sim. O Rio de Janeiro tem que ter um pouco mais de cuidado na sua aproximação para contra-atacar. Os jogadores de rede tem que ter um pouco mais de agressividade e melhor ajuste para esse tipo de circunstância. O Minas acaba de pedir um tempinho. Depois de outra grande defesa, a do Silo. O que está defendendo a do Silo é um absurdo. Nós preparamos. 2x1 para a gente, em casa nossa, para cima de Rio. É o momento, Cazzo. É o momento de ser mais firme, mais decisa. Vai! Vai, vai. Junte aí, junte aí. Deu para entender direitinho. O que não deu para entender não vale a pena traduzir. Mas chamou a atenção porque de fato é mais relevante. O Minas deu uma parada na hora de curtir, na hora de se emocionar, na hora de ser agressivo. De partir para cima do Rio, deu uma seguradinha. E o Rio, amigo. É uma máquina de títulos. Está definitivamente focado em buscar mais um. Sacou a Monique. Grande saque da Monique. Essa bola não volta. É ponto do Rio, abrindo 7x2. Segundo ponto de saque da Monique no jogo. Vamos à informação. Mais uma vez, na inversão de 5x1, Karine e Rucker enquadram. E da 7x1, Karine. A bola de experiência da Karine pedindo uma revisão do posicionamento das jogadoras, ganhando mais de um tempinho. Agora sim sacou a Monique Leia na recepção Karine foi no limite Para fazer esse levantamento Para Carol Gattaz Lindo levantamento Com todo cuidado Seis meses de gravidez Ajudando o Minas nessa inversão do 5x1 Saque da Newcomb Recepção da Gabi Roberta com a Gabi Fica no bloqueio O Rooker Contuando pela primeira vez A terceira vez em que ela entra em quadro Ela enfim pontua E dessa vez No fundamento que ela também é muito forte Que é o bloqueio Mais um saque da Newcomb Drusilla na recepção Roberta chamando a Monique Leia espetacular Karine de Manchete Vem Rooker Segundo consecutivo da Rooker Que vibra Está ali Karine Que levantamento sensacional Está gastando técnico Karine foi Campeão mundial Intercubes em 2012 Na reserva da Fabiola O Osasco conquistou o título Sob o comando evidentemente E o Zomar de Moura O símbolo do projeto em Osasco Parou o jogo Bernardinho Oh O que é que é que é um ano Ainda não dá Para botar a roda Nosas opções E aí Falei Vem mais que é Braga revenir Em outro ano Bom ativamento Contrair Você ligado em todo o Brasil aqui no Canal Campeão Com um grande jogo de vôlei E a decisão do Campeonato Sul-Americano Saca mais uma vez a Newcom Gabi perfeita na recepção Monique bate no bloqueio e vai embora É o tipo da bola que o bloqueio adversário É a ajuda que a Monique precisa A bola tá baixa, ela tem que projetar muito E consegue o contato da Carol Pra pontuar mais uma vez Sacando a Gabi Leia na recepção Karine pra Rucker Que defesa da Roberta Contra-ataque do Rio Drusilla A bola pega no bloqueio e vai embora Que ataque difícil da Drusilla E é sempre muito perigosa essa aproximação da Drusilla Pra desajustar isso Na sua carreira já vitoriosa Apesar de muito nova na modalidade Ela projeta muito Pra atacar Então os levantadores tem que ter um cuidado Na hora de organizar esse fundamento Pridaroit Toque na rede Exatamente Toque na rede Do bloqueio Mais um ponto do Minas Um detalhe pra você na microcâmera Saque da Carol Gattaz Fabi Se atrapalhou um pouquinho agora Vem Drusilla na entrada de rede Largada alta Karine cobre Carol Gattaz Levanta de manchete Bola espetada Pridaroit fica no bloqueio Vem a Rucker Pra largar de canhota Fabi cobre Roberto inverte Monique Joga pra fora Vai pegar um desvio No bloqueio do Minas Tá dando desvio Tá dando desvio Bem observado pelo Marco Monique crescendo muito Nesse quarto set Pedindo as bolas Participando bastante Tem ponta do dedo Da mão direita da Mara A serviço da Monique Sacou a Jusceli Recepção de toque da Newcomb Levantamento pra Rucker Toca no bloqueio Jusceli Salva Roberta na saída Monique agora larga Leia na cobertura Karine Chamando a Pridaroit Numa bola acelerada Na entrada de rede Poucas jogadoras Têm velocidade de braço Que tem a Pridaroit Foi por essa velocidade Que ela conseguiu se virar Bola espremida Difícil Baixa Olha só Vai no saque A Rucker Recepção da Drusilla Na mão da Roberta A China com a Maihara Tem bloqueio da Pridaroit Roberta Agora acionando a Drusilla Explode no bloqueio Vai embora Essa é a bola boa pra Drusilla A ação aconteceu no 2x7 Cometeu nesse fundamento Saque da Drusilla Bem executado Karine de segunda Contra-ataque do Rio Gabi Bate no bloqueio Salvou lá no fundo E aí agora o ponto é da Nilcom O 9º ponto do Minas E a agressividade A disposição da Karine Grávida De 6 meses É inacreditável Bruno Pois não Pedro E a Karine já sabe Que vai ter um menino Inclusive já escolheu o nome Vai ser o Noah Que deve nascer Lá pelo dia 10 de junho Informações do Pedro Augusto Correia Recepção da Drusilla Mais rara Jogada rapidíssima pelo meio Essa bola que a Roberta Tem que incluir definitivamente No seu arsenal de jogados Um pouco mais de risco Na bola de primeiro tempo Ela precisa disso Até pela limitação de alcance Das suas ponteiras Grande levantamento da Roberta Recepção da Pridaroit Na mão da Karine Carol Gatais na China Salvou a Mais rara Roberta levantou Gabi Toca no bloqueio Vai embora É ponto do Sesc Rio de Janeiro 15 pontos A Gabi Se aproveitando Da ponta dos dedos Da Karine Daqui o bloqueio Bastinho E é ali que a Gabi Encontrou um pequeno toque De ponta de dedo Para pontuar Mais uma vez Sacando mais uma vez A Mais rara Recepção da Newcomb Karine Fundo meio Roker Bola para fora Evo de ataque Da Roker E o Rio Vai comandando O quarto sete O Lavarim tem que parar Não sei se ele tem mais um pedido de tempo Acho que ele tem mais umzinho É hora de gastar E é exatamente o que faz o treinador italiano Mais segurança em tudo Acompanha aquela bola de passe Aquela situação de saque Tinha encontrado a técnica boa É só o golpe A velocidade é boa Mas agora precisamos de todo mundo focado Agora Todo mundo focado Vai Vai Eu sei o que passa pela cabeça do Lavarim Mas o Rio Continuar se impondo no sete Como está E ganhando essa vantagem Pode ser um peso Em termos psicológicos Para o quinto sete Talvez valha a pena E voltar com as titulares Para mesmo que não vença Esse quarto sete Isso ainda pode acontecer Eventivamente Mas ele vai trazendo Para o jogo de novo Aquelas que devem começar Como titulares no quinto sete Caso isso aconteça Falta muita coisa Para acontecer ainda E o Rio tem contra-ataque Gabi Bate no bloqueio Teve defesa lá no fundo Da Prida Aroite Nilcombe amortesta O bloqueio Pegou mais rara Gabi levantou Drusilla de toque Lá no fundo Para a defesa da Leia China com a Carol Gatais Uma bomba Para cima da Roberta O Saúl gritando É essa bola É essa bola Que linda China Bem aberta Bola difícil Levantada é pela Carinha Vai a Carinha Sacou bem para cima Da Drusilla Que fez uma grande recepção Jusciele Bota para baixo E agora o sete da Roberta Levantando Com inteligência tática Com precisão Mas uma grande parcial Levantadora do Rio de Janeiro Saque da Monique Recepção de toque Da Prida Aroite Karine levanta de manchete Vem a Hooker A meia força Defesa da Drusilla Monique para cima Do bloqueio Defendeu a Karine Bem posicionada Na diagonal Levantou a Leia Tem bloqueio Para cima da Nilcombe Para salvar A perda de outro Contra-ataque Mesmo com a vantagem Porque o Rio Desde o sete passar Está defendendo Demais Mas tem um aproveitamento Do que beira os 60% Dos contra-ataques Se muito Sacou a Monique Retorno das titulares No Minas Nilcombe na entrada de rede Defesaça da Fabi Gabi na entrada de rede Agora o bloqueio da Karol Gatais Mais uma bola Que a Gabi consegue explorar O bloqueio mineiro Briga está bonita 16 a 16 Karol e Gabi Bota a pressão Bota a pressão Bota a pressão Do segundo Especial Vamos juntos Vamos juntos De novo De novo a Monique Vem Drusilla Meia força Defesa da Pridaroit Macris Com Karol Gatais Karol Gatais O Rio está se ajustando Para as bolas rápidas Da Karol Com um adiantamento Das suas jogadoras De defesa Estão mais próximas Da linha de ataque Tem surtido efeito O Rio está defendendo Um absurdo Mesmo no set anterior Que perdeu O Rio Na defesa Foi bem melhor Sacando a Newcom Recepção da Gabi Na mão da Roberta Trabalhando na China Jusceli Bloqueada pela Pridaroit Está em jogo Voltou de graça Contra-ataque do Minas Karol Gatais De novo O que faz a Drusilla Agora Fabi foi buscar Gabi passando de manchete Bola curtinha Para cima da Macris Já preparou Pridaroit Para cima do bloqueio Fabi cobre Roberta na entrada Gabi Na paralela Tem toque no bloqueio Novamente da Macris Quando ela busca Aquela linha Bem definida Babizinha Desafogando O contra-ataque Do Rio de Janeiro Jogaço de vôlei Uma partida Memorável Entre Minas e Rio Nessa decisão Do Sul-Americano Sacou a Gabi Sacou na rede Décimo segundo ponto Mineiro Minas independentemente Do placar Voltar ao seu melhor Nível de concentração Aumentar o seu nível De agressividade Que fez em setes anteriores A virada É bem complicada Para acontecer Mas Caso o Rio Confira a vitória Tem o quinto decisivo No quarto sete Roberto Anachina Roberto Anachina Macris Para Rosa Maria Largou Jusceli Cobre Roberta Para Monique Olha a Leia Espetacular Na defesa Roberto Excesso de vontade Levou bola Rede Ponto da equipe Do Minas Roberto até rindo Muito de sorrir Motou uma gato Digamos assim Por excesso de vontade Saque da Macris Brucila na recepção É para ela Na entrada de rede A antena Bola fora Mais um ponto Do Minas Que vai reagindo A gente tem dois pedidos De tempo Dá até para queimar um Se você tiver em consideração A vantagem Que é importante Ser mantida Para aumentar a confiança Para o quinto sete Bruno Sim Pedro E aqui fora de quadra Carinha Comandando a torcida Do Minas Chamando mesmo o torcedor Para apoiar o time Nesse momento Uma jogadora De muita raça Brucila falhou A bola voltou De graça Macris pelo meio Mara Vai parar o jogo Bernardinho Quarto sete de partida Decisão Do campeonato Sul-americano E aí Vai lá Certo Corcica Nossa captura aí É boa Ok Deixa elas chegarem Galera Vem embora 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 Três pontos consecutivos Do Minas Reagindo Essa grande decisão Do campeonato Sul-americano Vai sacar mais uma vez A Macris Caciele na recepção Vem Drusilla Drusilla na diagonal O trabalho da Caciele Que não é fácil Entrar nessa gelada Nossa primeira participação No jogo Em outros jogos Importantes da Superliga Nessa temporada Caciele foi muito útil A equipe cariota Ela é uma jogadora Que apesar De ter experiência Com a seleção brasileira Ela nunca Na base Ela nunca foi titular De uma grande equipe Do voleibol brasileiro Tá ganhando muito Com essa passagem Pelo Rio de Janeiro E agora Tem ex Do Rio Primeiro da Roberta Ela que foi a jogadora Que mais Saques errou Pela equipe carioca Errou três Marca agora O seu primeiro ponto Na segunda venda Tá se preparando Aí pro quinto set Diga lá Pedro Augusto Corrêa Mudança dupla Agora no Minas Saiu a Pridaroid Pra entrada da Natália Quem entrou também Foi a Carol Tormer Saiu a Newcom Não pode fazer Mais nenhuma modificação Porque ele fez a inversão Do 5x1 São duas Depois desfez Mais duas Agora mais duas São seis no total Técnico do Minas Não tem mais tempo Pra pedir E muito menos Substituição pra fazer Saca mais uma vez A Roberta Macris Que levantamento Pra Mara Tem defesa da Caciele A bola pra Monique Largou Mara na cobertura Macris levantou Vem Rosa Maria Contra o triplo Fica no bloqueio Segundo de bloqueio Da mais rara no jogo Set point Para o Sesc Rio Tá no saque Pela terceira vez Consecutiva Roberta Bola de sete Pro Rio Leia Falhou Bola de cheque Drusilla Bota pra baixo E a definição Do campeonato Sul-americano Vai pro quinto sete 25 a 15 A vitória do Rio Na quarta parcial Voltamos já já Sport TV Somos todos campeões Tá sentindo o bato do leão Uma modra sensacional Espetacular Láxla Olo no fake Paixão não se mede Atitude Raça Ousadia Não se mede Superação Garra Dedicação Paulistão Paulistão 2018 Paixão que não se mede Estamos de volta Arena Minas Com excelente público É a decisão Do campeonato Sul-americano De clubes Minas e Sesc Rio E vamos já já Pro quinto sete Sete mais curto Isso porque o Rio Venceu a quarta parcial 25 a 15 Pra cima do Minas Aí estão os números Dois pontos de saque Do Rio Nenhum do Minas Em bloqueios 4 a 1 Rio Em ataques 12 a 10 Rio Em erros 4 Minas Sete para o Sesc Rio Quase uma hora e 45 minutos De partida Marco Freitas Carol Gatais e Gabi São as maiores contadoras Do jogo Com 17 pontos Cada uma delas A equipe do Minas Caiu muito de rendimento Do bloqueio Foi o pior set Do time mineiro Nesse fundamento É um fundamento Bastante importante Como sempre Comandado Pela Carol Gatais As mudanças Que o Lavarim Procurou fazer Pra ver se reanimava O time Que começou muito devagar No quarto sete Não surtiram efeito Apesar da boa entrada A Karim Teve um momento De euforia Mas nada que atrapalhasse O Rio Que dominou a parcial Jogando com muita consciência Funcionou Muito bem Minas Vamos então pro momento decisivo Do campeonato sul-americano Quinto sete Pra Minas e Sesc Rio Valendo não só o título Da competição Mas também a vaga No Mundial de Clubes Saque da Pridaroit Começam as emoções Do quinto sete Roberta faz o levantamento Largada da Drusilla E a bola pegou Na quadra do Minas Segundo o árbitro Vamos ver de novo Pega no chão Vai marcar o árbitro Sacando Drusilla Bom saco Pra cima da Pridaroit Macris levanta Pra Rosa Maria Saída de rede Bate no bloqueio Vai embora Ponto de empate Do Minas Explorando o bloqueio Da Gabi Sacando a Mara Sacou na Drusilla Passe na mão da Roberta Pelo meio Mais rara Defesa da Mara Macris Bola pra Nilcombe Toca no bloqueio Roberta cobre Fabi levanta de manchete Na entrada de rede Gabi bate no bloqueio Salvou a Mara Vai atrás dela Macris de manchete Nilcombe atacou Pro alto E se deu bem pra cá E se deu bem pra explorar o bloqueio E se deu bem pra explorar o bloqueio Muito bem Pro alto de bloqueio Minas 3 a 1 Muito baixinha pra Gabi Rosa Maria conhece muito bem São contemporâneos Vários campeonatos juntas Na base Especialmente E buscou a Gabi Com a mão direita Parou o jogo Bernardinho No solo A gente vai participar A gente vai participar Siga Agora Lembra Lembra Amara Você curtindo um grande jogo de vôlei Aqui no Canal Campeão A decisão do Sul-Americano Quinto sete de partida Saque mais um da Amara Sempre na Drusila Chutada de meio, Mairara Saiu muito bem a roleta E a boa recepção da Drusila Também fazendo com que a primeira bola Funcionasse pela primeira vez no quinto sete A favor da equipe Carioca A própria Mairara no saque Recepção da Nilcom Perfeita na mão da Macris Vem a Americana pra atacar na diagonal Boa partida da norte-americana Que não é uma jogadora tão identificada Assim, pelo menos na perspectiva de jogo Com esse fundamento que é o ataque Ele é uma ponteira passadora Com mais qualidades na recepção do que no ataque Mas também tem saído bem no ataque É o oitavo ponto dela nesse fundamento Torcedor mineiro tá de pé Saque da Rosa Maria Pra fora Terceiro ponto do Sesc Rio Nove erros de saque da equipe do Minas na partida Contra seis do Rio de Janeiro E esse foi o primeiro erro do saque no tiebreaker Saque flutuante da Monique Bem acelerado O Macris de segunda De segunda Macris Morou um pouquinho a se posicionar a Monique A Macris esperta como de costume Marca o seu primeiro ponto De ataque no jogo Ele tinha um pontinho registrado No saque Posicionada pra sacar a Newcomb Sacou na Drusila Roberta na maior distância Gabi amortece do bloqueio Tem defesa da Newcomb Pridaroit Pridaroit Passa pelo bloqueio Newcomb é a grande jogadora desse 57 Pela estabilidade que ela dá na recepção Por aproveitar bem as jogadas Quando recebe pra atacar E fundamentalmente pela bela defesa Que fez nesse último ponto Sacou bem mais uma vez a Newcomb Monique Essa bola não passa O Minas abre 7 a 3 No tiebreaker Independentemente do que aconteça Foi muito clara pra mim A necessidade da equipe do Rio de Janeiro Melhorar esse fundamento aí O Rio caiu muito de rendimento Nos últimos meses Especialmente nesse fundamento O ataque da equipe carioca Tá muito abaixo da sua defesa Por exemplo E agora o Bernardinho pediu pra que o nosso microfone não se aproximasse Não existe um regulamento específico para o Campeonato Sul-Americano Mas como é de praxe na Superliga Cada treinador tem o direito a pedir Que as nossas câmeras não se aproximem Fundamentalmente o nosso microfone não se aproximem Uma vez pro jogo Mas também tá esticando esse regulamento pro Sul-Americano Mais um saque da Newcomb Falha de recepção da Drusilla Bola que volta de graça Leia Macris na entrada de rede Prida Saltou o braço e a bola é boa É o time mais agressivo O time mais confiante no ataque Em relação a esse fundamento Tá sobrando contra o Rio Muito jogo pela frente Rio já virou partidas mais complicadas Até do que essa Mas não precisa registrar o que acontece até agora Assim como aconteceu no ginásio Tijuca No último confronto Entre essas duas equipes pela Superliga O Rio é melhor na defesa O Rio muitas vezes é melhor no saque Jogo equilibrado no bloqueio Mas no ataque o Minas É uma equipe com mais possibilidades Do que a equipe carioca Bruna Diga Pedro Nesse momento Praticamente todos os torcedores Aqui no ginásio do Minas De pé Recepção da Drusilla Na mão da Roberta Saída de rede Monique A bola entra no bloqueio Quarto ponto do Rio Sacou a Gabi Recepção da Prida Aroiti É pra ela Na entrada de rede Pra fora Pegou na rede Saiu Quinto ponto do Rio O Lavarim tem que jogar bem Com o espinho de tempo dele É o que ele faz de imediato Um título Que a equipe do Minas Já conquistou Em duas oportunidades Mas a última vez Que conseguiu Foi no último ano Da década retrasada Em 2000 Tem 18 anos Que isso não acontece Já o Rio de Janeiro Defende o título da competição Vem de três títulos consecutivos No sul-americano De um total de quatro O Rio de Janeiro É o atual Vice-campeão mundial Perdeu a decisão Pro Vapif Bank Da Turquia Exatamente Incrível O chinês Atilizou Sacou a Gabi Mais uma vez Recepção de toque Da Newcom Carol Gatais Carol Gatais Na China Nono ponto Do Minas Entrosamento Da Macri Com a Carol Gatais Chama muita atenção Vale lembrar Que é o primeiro ano Da Macri Jogando com a Carol A Macri Dependia Bem normal A Americana Segura um pouquinho Imagina pela característica Especialmente do voleibol Por lá Jogo catimbado Jogo tenso É final É decisão De campeonato sul-americano Cartão pro Lavarini Deve reclamado Bastante Dessa interpretação Do árbitro Para o levantamento Da Sonya Newcom Bruno Pois não Pedro O cartão amarelo Foi porque o Lavarini Arremessou a prancheta No chão aqui O árbitro Fez até o sinal Mostrando pra Macri Que era por isso Jusceli no saque Recepção da Newcom Macri Tentou uma mágica E agora parou Olha que precipitação Que faria 7-9 Se transforma em 10 a 6 Para a equipe do Minas Teve a chance De apertar Esse quinto set Drusilla e Mayhara Na mesma bola E a bola é da Mayhara O Drusilla tem que abrir Para receber essa bola Na porta E não levantar Sacou a Macri Roberta Bola pra Drusilla Na entrada de rede Tem defesa da Newcom Lá no fundo Bem Pridaroit Na diagonal Bola que volta Para a quadra mineira Macri agora Pelo meio Com a Mara Décimo primeiro ponto E agora a Mara A Mara Está distribuindo Tapa nas comemorações Já foi na Karol Gatá Já foi na Macri E agora na Rosa Maria Tem que tomar cuidado A repetição para você Do ataque da Mara Minheirinha de Sabinópolis Uma vencedora Também Saiu lá de baixo Para se tornar Uma jogadora Do nível que ela é Hoje em dia Central Mara Drusilla 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 E a bola Voltou Pridaroit Sensacional Drusilla de novo Pegou a Leia Vem a Pridaroit Bola pra fora Pra fora Um dos pontos Pra marcar o décimo segundo ponto Do Minas Criar de manchete Dificuldade Pra botar a bola no chão É o Rio Tentando a reação Nesse quinto set Saca Drusilla Leia põe na mão Da Macri Mara Pelo meio Pra botar pra baixo E a Macri Dando show Mara praticamente Não recebeu Bolas Na partida inteira Nessa reta final Se aproveitando De uma atenção maior Das bloqueadoras do Rio Para com outras jogadoras Ela força o jogo Com o inesperado Bruno Sim Pedro Uma mudança pra cada lado No Rio de Janeiro Entrou a KCL No lugar da Drusilla E a Carol Tormina Tá sacando aí No lugar da Mara Recepção da Gabi É pra ela Na entrada de rede E fica No bloqueio Carol Gatais E Rosa Maria Match point Pro Minas E a Carol Gatais Espetacular Quinto ponto De bloqueio Da Carol No jogo O torcedor Tá de pé Sacou de novo A Carol Tormina Pode acabar agora Mas rara Bota no chão Nono ponto Do Rio É o Minas Muito próximo Do tricampeonato Sul-americano De uma classificação Inédita Para o Mundial de Clubes Pra representar O nosso voleibol No segundo semestre Lá na China Mas o Rio Quer jogo Vem a mais rara Saco flutuante Recepção da Newcom Macris Pra Newcom Toque no bloqueio Toque na rede Da Monique Final de jogo Vitória do Minas 3 Sets a 2 25-23 22-25 25-23 15-25 E 15 a 9 No 7 Desempate O Minas Depois de 18 anos Conquista o título Do campeonato Sul-americano Terceiro título Do Minas Nessa competição E fatura Classificação Inédita Pro Mundial de Clubes Bate mais uma vez O Rio E comemora Na Arena Minas Está aí a festa Das jogadoras mineiras A Newcom Que atacou A última bola Agradecendo Ao Marco Freitas Ao Pedro Augusto Correia A toda a nossa equipe Del Minas Deu Minas Campeão Sul-americano De 2018 Valeu demais A sua companhia Na sequência Tem o FC Orlando Aqui no canal Campeão Sport TV Somos todos campeões E aí